Olá, minha gente. Olá, meninos. Olá, meninas. Eu sou Danilo Fé, sou professor de História da Rede Municipal da Criteira de Santana. Vim aqui para a gente ter uma conversa sobre História. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, hoje o tema de nossa aula é o movimento iluminista, a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Inglesa, a gente vai falar um pouco sobre cidadania. Esse é o tema da aula. Primeiro, eu vou analisar um período da história em que a cidadania, ela inspirou muito movimento, inspirou muita gente e fez com que muita gente fosse literalmente à luta por ela, pela cidadania. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações que esses processos tiveram no mundo de hoje. e pensar um pouquinho sobre o quanto esses processos históricos acabam trazendo ideias, trazendo visões sobre a nossa vida no mundo de hoje. Mas, antes de tudo, o que eu preciso é que a gente pare para refletir um pouco sobre o que é essa tal cidadania, né, gente? O que é a cidadania? Bem, cidadania, ela primeiramente significa ter direitos, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Há também quem diga que ser cidadão é você ter direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade de todo mundo perante a lei, independente de qualquer coisa. Só que isso é pouco. E também há quem diga que cidadão, para ser cidadão mesmo, você vai ter que ter direito civil, direito de votar, direito de ser votado. E há quem diga também que precisa ampliar mais ainda o direito de cidadão e pensar que a cidadania significa também você ser incluído na riqueza da sua sociedade. Você ter direito à educação, você ter direito à cultura, você ter direito à saúde, ter direito a um trabalho, ter direito a um salário justo e digno. Então, todas essas são maneiras de se pensar a cidadania, conforme está aí no slide que eu preparei para vocês. Iluminismo, Revolução Francesa e Cidadania. Bem, o que é cidadania? Cidadania. A gente vai ver, pessoal, que essa noção de cidadania, ela é um conceito que ao longo da história ela vai mudando, viu, pessoal? Vai mudando. Ser cidadão hoje não é a mesma coisa de ser cidadão na França, lá do século XVIII, porque as demandas vão mudando e esse termo cidadão, ele tem uma história e cada grupo vai experimentá-lo em cada época de um jeito diferente. Mas, pois bem, como eu estou falando, a gente vai começar falando sobre o iluminismo. Bem, vocês veem aí uma lâmpada, né? O movimento iluminista foi um movimento que acreditava que o conhecimento, a razão, ia ser essa lâmpada que iria iluminar os caminhos dos homens e levá-los ao progresso e a uma sociedade melhor. Eles acreditavam que a superdição, o mito, a obediência cega deveriam ser combatidos e que as pessoas deveriam lutar sempre conforme o conhecimento. E o movimento iluminista, ele acaba inspirando uma série de movimentos sociais no século XVIII, XVI, também no século XIX, que vão beber nas fontes do movimento iluminista e vão propor formas novas de pensar cidadania, vão propor formas novas de pensar o que era liberdade, o que era direito de toda pessoa. Mas, para entender isso, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo e falar do contexto que precede. A gente tem que olhar o chamado antigo regime, que era o antigo regime. Havia uma divisão da sociedade em três estamentos, nobreza, clero e povo. Essa divisão, ela não permitia mobilidade social. Você nascia em um estamento conforme sua família e você estava preso a ele pelo resto de sua vida. Se você nascesse na nobreza, você ia ter uma vida de privilégio. O clero, gente, é a igreja católica, são os padres, refletia também isso. Se você fosse um padre oriundo do povo, você ia chegar no máximo a padre de uma paróquia esquecida. Se você fosse um padre oriundo de uma família nobre, você podia chegar bispo, cardeal, quem sabe papa. Porque era uma sociedade que baseava o seu nascimento no lugar que você ia ocupar. E se você nascesse numa família nobre, você ia ter privilégios. Essa imagem, acho muito bacana, representa bem. Vocês veem um homem do povo carregando nas suas costas um nobre e um membro do clero, do alto clero. E o que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é um movimento que ela buscava questionar tudo isso. Tanto a Revolução Francesa, quanto a Revolução Inglesa. Essas tensões sociais, esse mundo desigual, ele funcionava quase como uma panela de pressão, que uma hora ia estourar. Porque também tinha um elemento que eu não falei antes. O que acontecia? Qual era o outro contexto disso tudo? A sociedade era dividida pelo nascimento. Você tinha o seu lugar social demarcado no seu nascimento. E, extremamente grave também, era que, independente de sua condição financeira, o seu lugar de nascimento não era alterado. Explicando direito. Mesmo que você fosse um alto comerciante e tivesse muito dinheiro, se você nascesse na origem popular, você ia continuar sendo do povo e sustentando os privilégios da nobreza, sem poder gozar de nenhum privilégio social. Pois bem, é nesse contexto que estouram as revoluções. A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. Eu acho que eu já não preciso mais do slide. A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, estouram nesse período, invocando o quê? Invocando que se estabelecesse uma nova ordem em que todo indivíduo, de qualquer sexo, condição social, tivesse acesso aos direitos naturais. E que, a partir dessa nova ordem, todos os homens fossem iguais perante a lei. Independente de você ser um rei ou de você ser um mero trabalhador, todos os homens passassem a ser iguais. Esses são os ideais que nascem com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa também, e que alteram para sempre todo o segmento do mundo. Esses movimentos são tão importantes que eles não ficam só restritos aos seus países e acabam influenciando outros movimentos. Por exemplo, aqui na Bahia, a gente teve a Conjuração Baiana. Em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. No Haiti, houve um levante de escravo, fundamentados também um pouco nos ideais da Revolução Francesa. Nos Estados Unidos, houve a Independência dos Estados Unidos. Todos esses movimentos que beberam na fonte dos ideais da Revolução Francesa, que eram liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, meu povo, como eu disse a vocês, esse pensamento de cidadania vai mudando ao longo da história, ficando cada vez mais amplo. E se na época da Revolução Francesa, cidadania significava você igualar as pessoas perante a lei e acabar com os privilégios de nascimento, hoje em dia, cidadania permite uma série de outras interpretações, uma série de novos direitos que vêm sendo invocados no dia de hoje, também fundados no princípio da cidadania. Por exemplo, o direito ao meio ambiente. Hoje as pessoas entendem que toda pessoa deve ter direito ao meio ambiente, que ela vir preservada, o direito à vida. No momento em que a gente luta contra uma pandemia, no momento em que a gente ouve notícias de execução de pessoas julgadas, principalmente pela sua cor, pela sua condição social, o direito à vida é um direito que deve ser defendido. O direito a você ter... A gente ter diversidade de cores, de pessoas das mais variadas cores ocupando lugares de prestígio, também é um direito que deve ser invocado. O direito para que as pessoas possam viver e expressar a sua sexualidade e liberdade. O direito da gente poder produzir e consumir tecnologias. O direito a ter acesso à internet, num momento de pandemia em que a gente está com o ensino digital. O direito que você possa ter sua aula online, acessar seu equipamento. O direito à paz. O direito a você não viver num mundo conturbado por guerras. E o direito de inclusão das pessoas de necessidade especial. E muitos mais. Os direitos vão surgindo a cada momento. E cada vez mais vão se renovando. Ok? Então, o que é que a gente estudou hoje? Já chegando ao fim de nossa aula. A gente estudou que cidadania é a capacidade de ter direito. E a gente percebeu que esses direitos são construídos historicamente. E um marco importante para a celebração da cidadania é a Revolução Francesa. Só que a gente viu que a Revolução Francesa não contém todos os direitos de cidadania possíveis. E que esse conceito vai se ampliando cada vez mais, até chegar nos dias de hoje, com demandas que são cada vez mais novas, e vão se ampliando cada vez mais, até que todas as pessoas consigam viver em plena liberdade e cidadania. Pois é, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham compreendido tudo. Espero que cada vez mais a gente possa viver num mundo com direitos, onde nossa cidadania seja cada vez mais ampla. E que a gente tenha sempre o direito a ser feliz, a viver e a viver em paz. Um abraço. Bons estudos para vocês. e espero encontrá-los em breve. Tchau.